Vinícius Fernandes Fernandes Noventista Noventista Olá pessoal, Vinícius Fernandes aqui O Noventista Fazendo um vídeo oitentista Porque é sobre He-Man E os mestres do universo Na verdade no Brasil Não é mestres não A gente já costuma falar porque o nome original é And the Masters of the Universe Mas aqui é os Defensores do universo Só você assistir a dublagem lá Dos anos 80 brasileira He-Man e os defensores do universo Mas galera Chega de comparar o nome do desenho Na versão original Americana com o nome brasileiro Vamos fazer outra Comparação aqui hoje Que é a comparação Do boneco Da Super 7 Que é a linha New Vintage New Vintage Escreve Neo Vintage Só não diga Vintage galera Que aí é brabo Mas olha só galera São esses dois do meio aqui E vou fazer como se fosse um review deles Mas o meu objetivo O meu objetivo maior é comparar Com os bonecos dos anos 80 Então vamos fazer o seguinte Sai pra lá Esqueleto Vem He-Man E vem He-Man Galera essa coleção New Vintage É Vou fazer uma pronúncia aqui mais ou menos Pra não ficar muito New Vintage Querendo dar uma de gringo Por mais que eu entenda de inglês galera Não vou ficar tirando onda não Então é o seguinte Qual o objetivo dessa linha Da Super 7 É fazer bonecos Foi Porque essa linha não está mais se fabricando O objetivo foi fazer bonecos Que remetem Aos personagens nas versões Do desenho Da Filmation Que é o desenho que a gente conhece dos anos 80 Que passava na Xuxa Acho que era na Xuxa Porque eu falo muito de He-Man aqui Mas eu não vivi os anos 80 galera Não assisti He-Man na infância Mas os bonecos dos anos 80 Lá na gringa Que saíram antes de sair aqui no Brasil Pela estrela depois Eles saíram antes De existir o desenho O desenho foi inventado depois Pra poder vender boneco Então os bonecos Eles tinham essas caras aqui Que a gente conhece Só que vocês sabem que no desenho Eles mudaram Eles estão diferentes Porque a Filmation fez umas mudanças Na hora de passar os personagens pro desenho Que são melhores Pra poder desenhar Pra fazer cada movimento Por exemplo Aqui eu tenho uma célula de animação Que é uma das pinturas originais Feitas a mão Que os artistas da Filmation faziam lá Cada movimentosinho Cada segundo São várias imagens dessas aqui Então pra facilitar Então pra facilitar o trabalho Por exemplo aqui Eles tiraram Alguns quadradinhos Alguns detalhes Simplificaram No desenho ele é assim Então a Super 7 Ela trouxe os personagens Pra ficarem de uma maneira Mais próxima ao desenho Só que mantendo a essência Dos bonecos dos anos 80 Vejam a perninha aberta As articulações Tudo igual Vamos ver se tem o ataque da cintura também Ué, a outra dali não gostou Que eu fui comparar Ficou chateado Ele quer que eu mostre primeiro O dos anos 80 Ele tem isso aqui Aí Vamos ver se é fiel mesmo Fiel As articulações Os movimentos Vamos ver Olha lá Mesma coisa Só que aqui Em vez de eles botarem aquele Elástico Que é terrível Esse elástico preto Que fica mole Só que esse aqui Não está muito mole não É um pouquinho mole Olha Tanto que ele está caindo Mas não está Olha que ele não está muito mole Tem uns que ficam muito moles Para não ficar tão Difícil de botar o boneco em pé Eles fizeram uma articulação Mais evoluída aqui Sem o elástico Ó Sem elástico Negócio mais moderno Como eu falei Simplificaram Aí eu vou ter que dar zoom Agora porque eu vou mostrar detalhes Galera, olha os detalhes da bota Olha aqui A bota totalmente lisa Olha o escudo Aquele é todo Todo No plástico, né Esse aqui ele vinha com papelão A cor muda também Era um vermelhão Esse aqui é bem escuro A cor da bota também ficou mais escura Ele ficou mais escuro, né Porque no desenho ele fica moreno, né Mais de moreno quando ele vira He-Man E aqui no boneco ele não Ele fica Brancão assim Sempre quando é Adam Quando é He-Man A cor é a mesma, ó O tom do cabelo também mudou Ficou mais amarelo mesmo Porque aquele era meio alaranjado Se vocês fecharem a atenção Isso aqui não é bem um amarelo não, galera Olhando parece, mas é Puxado pro laranja Aqui ó O símbolo do Vasco Que Cruz de Malta continuou Mudaram, aumentaram, né Pra destacar Por causa Porque isso foi feito pra desenho, galera A espada A espada Colocaram essas bolinhas aqui, né Que antes era bem parecida Mas ela tinha meio que Quase que uma bolinha aqui Mas embaixo não tinha Né Aqui ela tá O jeito certo é assim mesmo Essa parte fininha aqui, ó Que pra espada não Não cair da mão do boneco É pra esse lado aqui No desenho não tem Isso aqui Isso aqui eles deixaram só pro boneco Pra ela firmar melhor na mão mesmo Por isso que esse vídeo não mudaram Aí, só que no boneco Se eu virar pra deixar ela Do jeito que era pra ser o certo, né Aí fica desse lado Que ela tem esse encaixe Que, né Uma espada A do He-Man e a dos criatóis Elas foram feitas pra Se unir, né Ó, deixa eu tirar aqui rapidinho Elas foram feitas pra se unir, ó Vocês sabiam disso? Só que Essa nova aqui eles fizeram De dois lados iguais Como eu não fico fazendo esse de unir espada Aí tá Tá ótimo, né E Vamos mostrar um pouquinho Do esqueleto também Da Super 7 Pra gente fazer nossas Comparações, né Vamos falar aqui um pouquinho Aqui dos acessórios dele também Aqui ó A espada mesma coisa que eu falei, né Eles fizeram dos dois lados iguais Aqui ó, o colete Eles Ele tinha bastante detalhezinho, ó A tanguinha Também Olha Só que aqui era um Um, dois, três, quatro, cinco Negocinhos aqui da tanguinha Agora ficaram só três Por quê? Pra facilitar pra desenhar Ó Tinha vários detalhes aqui na 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 perna também Eles deixaram ela toda lisa Toda lisinha, ó Mas tem coisas assim Não vou falar que piorou não, galera Eu acho bem bonito Esse boneco aqui Tem coisa que eles melhoraram de detalhes Que eu acho que é assim Esse cajado aqui Com bicho chifrudo Ficou mais bonito, ó E tem mais cores agora Antes ele era todo numa cor pra Baratear, né Pra ficar na mesma cor dos acessórios Todos Aí aqui Ao invés de fazer todos os acessórios com a mesma cor Eles fizeram aqui totalmente com outras cores, ó Esse rosinha aqui E aqui um branco acinzentado e azulado E... mas deram uma diminuída também, né Deram uma diminuída Deixa eu botar aqui Vamos ver se Diminuiu mesmo Ou é só uma sensação, galera Vamos botar lá do lado aqui Virar de frente aqui Ó É, eu acho que é uma sensação, né Parecia que ele era menorzinho Mas o comprimento tá bem parecido Foi sensação Parecia que esse aqui era menor Mas ele é mais fininho Ele é mais fininho Tanto que ele não dá muita pressão na mão, ó Tá... Não dá muita pressão na mão, não Então... Ah, vamos falar do rosto Os rostos, né Olha só O esqueleto, ele tinha várias cores, né Na cara dele Tinha... É, parecia uma bandeira do Brasil, né Aí tinha esses dois ristinhos na... Ah... Ah... No meio dos olhos ali Ah... Amarelo Verde Vermelho dentro do olho E aqui Eles simplificaram Botaram tudo... Tudo amarelo Igual uma caveira mesmo, sim Só que uma caveira Normalmente a gente representa com branco, né Só que eles colocaram tudo amarelo Ah... A única coisa que eles aumentaram de detalhe Foi a quantidade de dentes, né Esses tracinhos Esses risquinhos Que dividem os dentes Esse aqui ele tinha bem menos E era menos definido Isso agora ficou bem mais definido O olho ficou todo preto O nariz todo preto O boca tudo preto, galera E... É isso Tiraram aqueles dois tracinhos do meio ali Dos dois olhos Vamos dar uma olhadinha Atrás aqui, né Deixa eu tirar agora um pouco do zoom Aqui como é o colete, né Atrás Foco Mesmo esquema Praticamente igual Não tem muito o que ficar falando De mudança, não, galera Aí a articulação daí Dá pra ver daqui, ó Se bem que a gente imagina que ele vai fazer um movimento assim, né Só que a gente vê isso aqui A gente imagina, né Mas não vai Só fica fazendo assim O esqueleto da Super 7 Ele vem exatamente com os mesmos acessórios dos anos 80 Esse dos anos 80, pra gente deixar os dois acessórios na mão ao mesmo tempo Tem que botar essa mão aqui Enfiar aqui os dedos aqui Só que isso é muito perigoso de arrancar, rasgar essa cordinha Vocês chamam isso como, galera? É fiapo ali Não é corda, não Então o que eu faço? Ou eu posso deixar a espada aqui, né O outro também dá pra fazer isso Ou então você faz assim Quer botar a espada? Bota nessa mão aqui Melhor Tá vendo? Então ele vem Com a mesma quantidade de acessórios O da Super 7 Com o parador dos anos 80 Já o He-Man Vocês perceberam uma coisa? Vocês perceberam uma coisa? Vou botar aqui a espada na mão Já perceberam, né Qual a diferença? Tá com uma espada na mão Ou o escudo na outra mão Aqui o machado aqui atrás, galera A gente pode tirar daqui se quiser E colocar no lugar a espada A gente pode botar o machado aqui E a espada nessa e tirar o escudo também E tem um esquema que você pode pegar a espada E enfiar dentro do escudo Esse aqui, tu também pode pegar a espada E enfiar aqui dentro do escudo Passa por aqui e ela atravessa Só que, cadê o machado? Não tem Não tem Por que que não tem? Por que não tem? Porque no desenho o He-Man não usa machado Simples assim Eles botaram o machado pra ser a arma do Ariete Apenas Então, é isso Essa travinha aqui, ela trava melhor Esse pininho que tem aqui, ó Vou dar um zoom aqui Ela trava bem mesmo Travou e já era Não sai Não sai Essa aqui Sai fácil, galera Já tá meio que saindo aqui, ó Dei um petelhaco que já era Soltou, ó Olha lá Como ela é Ela não tem um dentinhozinho pra cá Que nem a outra aqui Ela entra e tem E olha lá, só encaixa assim Agora essa aqui Ela tem tipo um dentinho Que ela engata mesmo assim Trava mais pra cá, entendeu? E os bonecos eles Esse aqui não é um da estrela É Matel mesmo Tá escrito Matel Taiwan, né? Que a maioria dos Matel são Matel Taiwan E esses aqui da Super 7 Eles vêm escrito Sabe o que? Vou pegar o esqueleto Porque eu mostrei muito o He-Man Ele vem, ó Escrito 2018 Matel Super 7 Made in China E galera Olha a coloração do esqueleto também Como mudou, né? O da Super 7 aqui O He-Man Ele escureceu, né? A cor da pele Aqui clareou Esse aqui Eles Botaram uma cor mais viva no azul Outro era mais pálido Esse roxo aqui da roupa dele Era bem escuro, né? Esse aqui é bem claro também Teve essa mudança A gente vê aqui o capuz dele Como tem mais cara de capuz agora, né? Esse aqui era uma coisa mais Parecia até um cabelo assim Uma... sei lá galera Um gorro, sei lá Negocinho aqui do ombro dele, ó Eram quatro pontinhos Viraram três, viu? Pra simplificar Como tá lisinho aqui Olha a diferença, ó Olha aqui o do He-Man também, ó Olha aqui como ele ficou lisinho Pra facilitar pra desenhar, galera Pra galera da Filmation desenhar Aqui também ficou na mesma cor daqui, né? Também clareou Então, galera Essa foi a comparação Né? Eu até pensei em botar os Origins também Mas aí o vídeo ficou muito longo Pra comparar com o Origins também Aí, pô O... O esqueleto da linha Origins E o He-Man da linha Origins Tem... Na versão com a cara vintage E tem nas versões Do esqueleto com aquela boca ridícula aberta E o He-Man com aquela cara de chinês Então eram... seriam muitas comparações Diferente da linha Origins Essa aqui Eles não colocaram aquelas articulações a mais O objetivo aqui Foi de ter fidelidade com os bonecos E ao mesmo tempo fidelidade com o desenho Os traços do desenho A cara do desenho, ó Diferente aqui do boneco, né? Só que o boneco no mesmo esquema dos anos 80 Os Origins já tem aquela coisa de mãozinha que sai Um monte de articulação E aqui é a coisa simples, galera Olha, nesse momento Eu digo pra vocês Os que me passam uma maior nostalgia Sempre serão os dos anos 80 mesmo Que eu não tenha vivido É uma nostalgia que eu não sei explicar Mas assim Que esses da Super 7 São muito bonitos Eles são, galera Dá quase vontade de falar que são mais bonitos Mesmo sendo mais simples em detalhes Mas uma coisa eu sei Eu gosto mais deles do que os Origins E digam vocês o que acharam Beleza? Então comenta, compartilha e se inscreve no canal Dá o like Visite a lojinha do noventista Todos esses itens que eu mostro aqui São para venda, galera E vocês podem encontrar outros itens Impecáveis como esses Aí no link da lojinha na descrição No Pix, só falar comigo Vai ter desconto de 10% No Mercado Shops, você pode parcelar também Só ter a tua conta no Mercado Livre Pode usar essa mesma conta aí Eu dou desconto também Você pode parcelar, beleza? Consulte falando comigo Valeu!